Dilson Catarino Segunda-feira, né, estamos no finalzinho do mês e claro, né, sempre abrindo espaço pra gente aprender cada vez mais a língua portuguesa que é cheia de nuances, né, professor? Dilson Catarino, sempre trazendo seus conhecimentos pra compartilhar conosco. Bom dia, professor! Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Júlio Sérgio, estamos ao vivo no Facebook. Que bacana, hein? Muito bom! E aí, você quer falar sobre o que hoje? Poderíamos usar essa questão aí do conosco, né? Também como usar de maneira correta também o conosco, com a gente, conosco, o que fica melhor na verbalização, na escrita, porque há uma confusão, acho que esse é o ponto, né? O que fica melhor na fala e o que fica melhor na escrita, que a gente sabe que são... É, não há o que fica melhor em um, o que fica melhor em outro. O que fica melhor sempre é a adequação gramatical. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Agora, existe uma diferença entre língua e linguagem. A língua é a gramática padrão. A língua é a língua portuguesa com todas as regras de acentuação, ortografia, concordância, regência. E a linguagem é a do dia a dia. Existe até uma matéria que damos em sala de aula chamada variação linguística. Que é, no dia a dia, tudo bem, você pode falar, deixa eu falar, deixa eu dizer, mas na gramática padrão, se você quer falar adequadamente, o adequado é dizer, deixe-me falar, deixe-me dizer. Então, quanto ao conosco, o que ocorre é o seguinte, se à frente você utilizar nós, se você utilizar nós, se você utilizar um substantivo, se você utilizar vós, se você utilizar vocês, Então, observe que, ao colocar o com, com nós, você tanto pode deixar junto quanto separado. Você tanto pode dizer, ele esteve conosco, quanto com nós, só que aí à frente tem que aparecer uma outra palavra, todos mesmos ou um substantivo. Então, por exemplo, ela esteve conosco, mas ela esteve com nós dois. Ela esteve com nós, professores. Quando o padre termina a missa, o que ele diz? A paz esteja convosco. Mas se à frente ele utilizar a palavra todos, ele não pode utilizar o convosco. Tem que utilizar separadamente a paz esteja com vós todos. Se usar um substantivo à frente, a paz esteja com vós fiéis. E aí, obviamente, se usar o vocês, a paz esteja com vocês. Então, conosco e convosco, se à frente não surgir mais nada. Converse conosco, a paz esteja convosco. Com nós e com vós, se à frente surgir todos mesmos ou um substantivo. A paz esteja com vós todos, converse com nós dois. E o agente, que é separado, né? O agente aí é popular mesmo. Se for junto... Se for junto, é o agente secreto. O agente separadamente aí é popular mesmo. Popular mesmo. Aí, numa forma erudita, vem com a gente. Aí, por exemplo, uma linguagem jornalística, uma linguagem propaganda, linguagem marketing, tudo bem. Ou no dia a dia, tudo bem também. Mas num termo técnico, num texto formal, não se deve utilizar o agente. Por exemplo, um ministro não deve dizer, ah, a gente tentou modificar o país. Não. Nós tentamos modificar o país. Então, aí já não há mais o espaço para o agente que é popular. É linguagem, então. É variação linguística. Não faz parte da adequação do idioma. Professor, e aquelas palavras que normalmente aparecem com muita dúvida? Por exemplo, ao escrever, a pessoa, por exemplo, eu vou levar o meu currículo ou currículum. É uma dúvida também, né? O currículo vitio... Exato. Aí é latim. É latim. É latim. Currículum vitae. É latim. Mas existe a palavra currículo em língua portuguesa, terminada em O e com acento agudo. Currículo com acento agudo no ri. Então tem que usar nessa forma. Ambas, não, ambas podem ser utilizadas. Pode ser utilizada a forma latina ou a forma da língua portuguesa. E os contratos também. Eu percebi que na sua página também, na sua rede social, são ex-alunos que colocam isso aqui. Responde, professor, em uma igreja, haviam cinco velas, entraram três ladrões, cada um levou uma. Quantas velas ficaram? Te mandaram essa, você viu? É, olha aqui, está aberto aqui, na sua página social. Olha aí que bacana. Ainda está assim, responde aí, professor. O aluno gosta de testar os conhecimentos do professor, né? Bom, primeiro é o seguinte, primeiro que é inacreditável dizer que haviam cinco velas. Essa é a pegadinha. Na verdade, o cidadão que me enviou isso, ele deve ter percebido esse equívoco, deve ter percebido esse erro e falou, vou mandar o professor. Haviam cinco velas? Não. O verbo haver, quando significar existir ou acontecer, ou quando indicar tempo decorrido, já falamos sobre isso aqui, fica invariável. Então, existiam cinco velas, portanto, havia cinco velas. Entendi. Se colocarem, então, numa igreja, havia cinco velas. Entraram três ladrões e cada um levou uma, quantas velas ficaram? Aí, se houver o havia, o problema passa a ser de matemática e não de português. É verdade. Mas, então, é havia. Se encontrar o erro, compartilhe. Só que o compartilhe estava... Com, sei lá, com ele, se eu não me engano. São as pegadinhas, né? As pegadinhas, né? Por isso que é importante, né? Sempre as pessoas pesquisarem. Professor, eu vou deixar, com relação, por exemplo, ao uso da palavra. A gente falou sobre isso, mas, por exemplo, ao redigir uma carta, um texto, se ele tiver o caráter comercial, esses termos, por exemplo, latim, o inglês, é adequado usar? Depende do contexto. Então, o latim, por exemplo, existem algumas expressões no latim que nós temos de utilizar, sim. Como a questão do que acabamos de falar agora do currículo, é que pode ser utilizado. Agora, em inglês, é melhor evitar o uso da língua inglesa, a não ser que seja estritamente necessário. Que língua nós usamos? Língua portuguesa. Então, uma carta comercial deve conter a língua portuguesa. Como eu disse, se houver necessidade. Então, por exemplo, para que eu usar a palavra show, se existe espetáculo? Para que eu usar o delivery, se existe o entrega? E aí me vem agora a pergunta. Entrega em domicílio, entrega a domicílio, com ou sem crase? Eu acredito que é em domicílio. Exatamente, porque quem entrega, entrega algo a alguém, em algum lugar. É equivocado escrever entregas a domicílio, com ou sem crase. O adequado é entrega em domicílio. Então, o que se deve respeitar é a língua portuguesa. Se houver necessidade de utilizar alguma expressão estrangeira, alguma palavra estrangeira, aí é no caso da necessidade. Muito bom. E o canal online, com milhares de pessoas? Para você tirar sua dúvida também, pode mandar suas perguntas e pegadinhas para o professor Dilson Catarino. Sempre são bem-vindos. É interessante, né? Mistura matemática e gramática para confundir a gente. É verdade. É isso aí. Um amigo meu que ele falava assim, Júlio, de cada espetáculo espiritual, quantos Moisés levou para a arca? Aí o cara fica pensando, um casal de animais. Mas, na verdade, a arca é de Noé, não é de Moisés. Então, eles jogam lá. E é para pegar mesmo, não é verdade? Quantos que Moisés levou para a arca, Moisés não tem... No contexto bíblico, não tem. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima ao vivo também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.